Aqui na TV Itararé, conosco hoje no centro do debate, Giovanni Moraes, professor de direito penal, processo penal e legislação extravagante, sócio fundador do Jus 21 Cursos Online. E de imediato vamos ao perfil de nosso entrevistado. Giovanni Moraes é natural de Crato, no estado do Ceará. Atualmente reside em Recife, capital pernambucana, atuando como professor de direito penal, processo penal e legislação extravagante, além de ser sócio fundador do Jus 21 Cursos Online. Graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Giovanni é também autor de diversas obras jurídicas, além de ser palestrante. Hoje de vida é bancada comigo, Raíssa Coelho Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade, Félix Araújo Neto, superintendente da STTP e doutor em Direito Penal e Política Criminal e o professor da Unifacisa, Josivan Soares. Muito boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui no Ideia Livre. Prazer é meu, boa noite a você, boa noite a todos os participantes aqui do debate. Para bater o centro dessa conversa, eu perguntaria, nós estamos, nós enquanto país, estamos bem equipados no que diz respeito à legislação de trânsito? Bom, na parte administrativa eu acredito que sim, porque o nosso Código de Trânsito, que é a Lei 9503, ela tem uma parte administrativa e uma parte penal e processual penal. No que diz respeito às questões administrativas, nós evoluímos muito em termos de legislação de trânsito, mas na parte penal eu acredito que não, o nosso Código ainda é muito truncado, a redação ainda é muito complexa e hoje a responsabilidade penal de condutores é muito difícil de acontecer com a eficácia e eficiência que se esperaria de uma legislação de trânsito mais aprimorada, mais amadurecida. Ok, a gente vai aprofundar um pouco isso. Boa noite, Josivan. Boa noite. Prazer em tê-lo conosco. A satisfação é toda minha e poder contribuir com o seu programa e poder contribuir com a discussão, eu acho que vai ser muito válido para atender a vários públicos, na verdade. Já que eu vou buscar um pouquinho para o meu lado, que é o lado da saúde, é na verdade o lado do atendimento e na verdade as consequências que essa infração, que essa penalidade poderia ocasionar nas pessoas. E aí, professor, eu gostaria de começar conversando com o senhor um pouquinho sobre o uso dos smartphones, né, durante o manuseio do carro como um todo. Naturalmente, a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, juntamente com a NHTS e a SESV, comenta que as fatalidades devido ao trânsito com o uso do celular atingem a terceira posição em nosso país e que aumentam em 400 vezes a chance de um acidente. Não sei se os colegas conhecem, mas automaticamente se você dirige um carro a 80 km por hora e se desvia em olhar uma mensagem no celular, você consegue atingir a extensão de um campo de futebol de olhos fechados. Então, eu gostaria de saber do senhor um pouquinho sobre essas penalidades que estão hoje em vigência e se realmente está sendo cobrado disso, se está tendo a criação realmente dessa cultura da penalização acerca do uso do telefone. Perfeito. Veja, a utilização do telefone celular hoje, não só no trânsito, mas na vida, é uma realidade. Tem gente que acorda olhando para o Instagram, vai dormir olhando para o Facebook e se o celular não estiver na mão, chega a dar uma agonia no juízo. Eu costumo brincar e dizer muito isso. E no trânsito não seria diferente. Só que no trânsito existe um agravante muito, muito importante de ser observado. Qual é? Quando você está conduzindo um veículo, você precisa estar atento com sua visão focalizante, obviamente, ao trânsito, com sua visão periférica e semiperiférica, ao que acontece em torno daquela sua via, em torno daquele seu deslocamento. O uso do telefone celular, ainda que por breves momentos, vai tirar o principal do condutor, que é a visão focalizante. Ele acaba não perdendo aquela percepção sensorial residual, o que passa uma falsa impressão para o condutor. Não, eu consigo olhar para o celular e sei o que está acontecendo. Não, não sabe. Você mantém a percepção secundária, mas a sua percepção principal deixa de existir em relação ao trânsito. Então, isso, como você muito bem colocou, agrava demais o risco de acidentes. Agrava demais a possibilidade de você ter, inclusive, um acidente com vítimas fatais. E a nossa legislação, pelo menos no Código de Trânsito Brasileiro, já traz reprimendas administrativas. Só que tem um grande problema aí. Você não consegue punir os condutores que usam o telefone de forma eficiente para que a punição seja um elemento que vá demovê-los do uso desse telefone. Por quê? Se você está no trânsito, olhou para a direita, olhou para a esquerda, vai ter gente lá com o celular na mão. Não existe nenhum país do mundo que consiga ter uma estrutura tão eficiente de fiscalização capaz de estar responsabilizando esse pessoal. Nós sabemos que existem duas formas de você evitar determinadas condutas no contexto da sociedade. Uma é a repressão. Se as pessoas tiverem medo da repressão, elas não vão praticar. Por que todo mundo usa cinto de segurança no banco da frente e menos pessoas usam no banco de trás? Porque é mais fácil você levar uma multa se tivesse um cinto de segurança no banco da frente. É o temor da repressão. E outro meio é a educação. Eu acho muito pouco provável nós conseguirmos mudar esta realidade do uso do telefone celular que tem piorado. Porque há algum tempo se usava para voz. Hoje se usa para texto, se usa para imagem. Desvia muito mais tempo. Desvia muito mais a atenção. É tempo da atenção do condutor. Então, eu não vejo uma forma eficaz de combater isso pela via da repressão. É infração administrativa, gera multa, mas não dá. Você não consegue fiscalizar todos os condutores. Você não consegue ter um agente de trânsito, pegando o exemplo do Campina Grande, por mais eficiente que seja o monitoramento de câmeras que a STTP faz, você não vai conseguir ter alguém olhando para uma tela para fiscalizar todo mundo. Então, me parece que o caminho mais adequado aí não seria a alçada administrativa de trânsito nem a alçada penal, seria a alçada da educação. Eu sempre digo que nós temos duas realidades que precisam ser combatidas de forma diferente. Nós temos a realidade da nossa geração de condutores de veículo automotor, que é uma geração que não foi educada como deveria, que adota direção ofensiva, que é uma geração que ela se transmuta, aquele equilíbrio aí, para usar um pouquinho da psicologia, do ID, do EG, do Super Ego, é meio que abalado ali quando você está dentro de um carro. E nós temos uma geração de condutores que estão sendo formados. Para essa geração que já está conduzindo o veículo, tem que reprimir, não dá para reprimir todo mundo, mas tem que reprimir pelo menos para fazer uma contenção maior de danos. Mas para que nas próximas gerações nós não tenhamos que estar hoje preocupados com a repressão, como nós estamos hoje, para a próxima geração tem que ser a educação. Se você leva, por exemplo, o Maio Amarelo para dentro de uma escola fundamental ali, com crianças de 5, 6 anos de idade, e você começa naquele momento que a criança ali está, acabou de sair da fase de anomia, está na fase de heteronomia, está naquela fase onde ela está aprendendo os conceitos de justo ou injusto, certo ou errado, aceitável ou inaceitável, você começa a criar nela a percepção que o uso do telefone e o trânsito não combinam, você começa a criar a percepção, até ela questionar o pai, a mãe que está usando o telefone, sei lá, isso é que efetivamente vai mudar essa realidade. Não há a repressão administrativa, até mesmo a eventual criminalização que não existe hoje. Não acredito que isso surta um efeito a longo prazo de solução do problema. Félix Neto, boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Ari. Prazer imenso participar desse debate com o professor Giovanni, que é a nossa referência do ponto de vista de penalista. Orgulho Nordeste pelo expoente que ele é e representa para todos nós que somos penalistas. E tenho o prazer de provocar algumas discussões, cumprimentando o José Ivan Soares, professor da FACISA, a doutora Raíssa Marques, do Instituto Brasileiro de Mobilidade. E, professor Giovanni, não posso perder a oportunidade de, nesse debate do penalista, o seu que late, provocar uma discussão que me parece ser importante, quando a gente analisa o tipo penal, o homicídio culposo de trânsito. Quando a aplicação desse tipo penal, ele se dá na perspectiva meramente culposa para efeito do Código de Trânsito. E parece que o que há, na prática, quando o homicídio ocorre com outros fatores, um excesso de velocidade a mais, enfim, força meio que a barra, um pouco de um dólar eventual, para tirar da perspectiva do homicídio culposo e jogar nos termos do Código Penal. Não seria o caso de discutir, do ponto de vista nacional, talvez uma gradação na culpa, diante de uma excepcional temeridade, uma espécie de culpa grave, culpa gravíssima, para ter esse escalonamento dentro do que é propriamente culpa e não vendo, como a gente vê em alguns casos, a tentativa de forçar a configuração de um dólar eventual. Perfeito, Félix. Agradeço demais a deferência das suas palavras em relação à minha pessoa. Você sabe que eu sou um fã seu também, enquanto jurista penalista, você também é uma referência para mim. E, assim, você foi muito pertinente quando você disse que há uma forçação de barra para caracterizar o dólar eventual. E aí, para que todos os telespectadores possam entender essa discussão, basicamente um crime pode ser praticado de duas formas, dolosamente ou culposamente. Você tem um crime culposo quando presume-se que o indivíduo não desejava o resultado, mas deu causa a ele por imperícia, imprudência, negligência, porque não teve atenção devida, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, por um abestalhamento, porque se passou e acabou gerando um resultado. E um crime doloso é aquele que ou você quer praticar, eu desejo praticar o crime, vou lá e pratico, ou então eu assumi o risco de gerar um resultado, que é o dólar eventual. E é aí que está o grande cerne da questão. Muitas pessoas que não têm essa profundidade maior no direito penal, que não acompanham os julgados e os tribunais superiores, acham que o simples fato de um indivíduo assumir um risco já seria suficiente para caracterizar o dólar eventual, o que não é. O dólar eventual não presume assumir um risco, mas sim assumir um risco tão exacerbado que vá além daquilo que as pessoas comuns, que o homem médio está disposto a aceitar no seu dia a dia. Nós vivemos em coletividade e viver em coletividade presume assumir alguns riscos que a própria coletividade tem como razoável. O nosso legislador, nesse ponto, me parece que ele foi infeliz ao tipificar o homicídio de trânsito, o artigo 302 do CTB, quando diz matar culposamente na condução de veículo automotor. Por quê? Porque quando esse dispositivo foi criado, ele partiu da premissa que o condutor do veículo nunca ia querer matar alguém. que o condutor do veículo nunca ia querer atropelar ninguém. Ok, parece-me razoável você imaginar que, em regra, que dentro de uma padronização, ninguém pega o carro pensando em matar. E se ele pegar o carro pensando em matar, ele responderia dolosamente, deixa de se aplicar o Código de Trânsito, aplica-se o Código Penal, pena de 6 a 20 anos, vai para o Tribunal do Júri. Só que o legislador, ele trabalha com o mundo perfeito. Ele trabalha, como eu costumo dizer no meu livro, com o fantástico mundo de Bob, que é o direito penal puro e perfeito, onde tudo funciona bonitinho. Ele pega o extremo A e o extremo B. Só que ele não conseguiu legislar dentro dessa seara gigantesca que nós temos, entre os dois extremos. Entre aquele condutor que pegou o carro para ir para a escola, se envolveu no acidente e acabou fatidicamente matando alguém, o que me parece perfeitamente razoável ser enquadrado como crime culposo, e aquele indivíduo que está parado no sinal, vê um desafeto passando na frente dele e diz, vou acelerar e matar essa desgraça agora, o que me parece perfeitamente razoável ser enquadrado como crime doloso. Mas dentro desses extremos, existe um espectro de situações que o nosso Código não tutela. Por exemplo, conduzir veículo, pegando o gancho do doutor, conduzir veículo teclando no celular, é assumir um risco. Se eu estou conduzindo o meu veículo, de repente chegou uma mensagem no WhatsApp, e eu não espero estacionar o veículo, parar para olhar, desvio a atenção aqui para o celular, eu estou assumindo um risco. Eu posso, nesse inteirinho, do momento que eu olho para o celular, não perceber uma criança passando na frente, não dá tempo para uma frenagem, atropelar e matar. Será que eu posso enquadrar isso como dólar eventual? Me parece que não. Por mais absurdo que seja, por quê? Porque a nossa legislação entende como dólar, na nossa jurisprudência, melhor dizendo, entende como dólar eventual, uma exacerbação de risco, uma assunção que vai muito além do risco que as pessoas comuns estão dispostas a aceitar. E como nós acabamos de dizer, é extremamente comum, embora errado, embora infração de trânsito, seguir a veículo automotor usando o celular. Significa dizer que é um risco que a coletividade tem como razoável. Eu não conseguiria enquadrar essa situação num dólar eventual. Mesma coisa envolve o consumo de bebida alcoólica. Existe uma falsa percepção que sempre que o condutor estiver alcoolizado, ele está agindo em dólar eventual, o que não é verdade. A nossa jurisprudência, inclusive, é amplamente majoritária no sentido que a embriaguez, por si só, não é suficiente para caracterizar o reconhecimento do dólar eventual, a famosa teoria do acto libera em causa. Então, falta uma visão legislativa, uma fragmentariedade do legislador originário, ou seja, falta o Congresso Nacional chegar e dizer, olha, nós temos tutela para o mais simples e tutela para o mais grave, mas nós precisamos de uma tutela intermediária. Respeitosamente, eu discordo da figura da gradação da culpa. A sua posição é uma posição aceita por muitos doutrinadores, é uma posição, inclusive, hoje, majoritária na doutrina, mas eu sou contra a gradação de culpa. Eu acho que nós deveríamos ter, sim, previsões expressas no CTB para condutas dolosas. Por exemplo, conduzir o veículo automotor utilizando o celular, se envolver no acidente, isso caracteriza um crime, que não é hoje ainda, e se houver o resultado morte, a pena será X. Isso, como nós temos lesão corporal com resultado de morte, incêndio com resultado de morte. Então, me parece mais efetivo, em termos de direito penal, ao invés de termos uma gradação de crimes culposos, nós temos tipos penais específicos dolosos que pudessem ter uma majoração de pena decorrente de uma eventual morte da vítima ou de uma eventual lesão corporal grave ou de uma eventual lesão corporal gravíssima. Para você tirar esse espectro de, vamos forçar a barra, vamos tentar enquadrar no dólar eventual. Em direito penal, amigo, todas as vezes que você tenta dar uma forçada de barra para trazer uma reprimenda mais séria, quando chega em uma apelação, quando chega em um tribunal superior, normalmente essa forçada de barra não funciona. E aí, às vezes, você anula um processo, a prescrição está com os crimes de trânsito, tem uma prescrição relativamente pequena. Nós sabemos que a faixa etária das pessoas que se envolvem muito em acidente de trânsito ali, condutores entre 18 e 21 anos, para estes a prescrição é reduzida pela metade. Então, falta efetivamente mais tipos penais, ao meu sentir. Antes de passar para a professora Raíssa, vou cometer a temeridade de interpretar leigamente tudo o que o senhor acaba de dizer na resposta a Félix, como entendendo a figura do dólar eventual como algo extremamente abstrato e até discutível sob o ponto de vista da concretude de existência dele. Perfeito. Eu iria mais longe. O dólar eventual são aquelas situações bem extremadas. Vamos deixar um pouquinho a linguagem jurídica e vamos usar uma linguagem assim, bem remosa, bem rasteira, bem nossa aqui. Para o indivíduo se enquadrar em dólar eventual, ele tem que aloprar muito. Ele tem que exagerar. Ele tem que agir de uma forma assim que a maioria das pessoas se sentiria impactada. Por exemplo, imaginemos que a gente chega em um restaurante, está lá no dia de domingo com a família. Eu olho para o cara que está do lado da minha mesa e vejo que ele tomou três cervejas e ele sai com a família, pega o veículo e vai conduzir o veículo. Isso causaria impacto em alguém? Quem presenciar essa cena vai se assustar? Quem presenciar essa cena vai dizer meu Deus, que absurdo? Não vai. Então, a situação dessa nunca seria dólar eventual, embora seja arriscada. O dólar eventual é aquela situação que você está no trânsito e de repente você vê uma pessoa exagerando subir uma calçada de moto na contramão, tirando o fim em criança, tirando o fim em idoso. Aí você diz, meu Deus, que loucura. Aí é o dólar eventual. O problema é que nós sempre precisamos pegar, por exemplo, situações extremadas. E as situações do cotidiano, elas são sutis. E essa sutileza carece de interpretação do juiz. E tudo que você depende de interpretação de alguém, você não consegue ter uma regra. E a educação se faz com regra. Se eu preciso educar as novas gerações, eu preciso dizer, a regra é essa. Não, mas se o juiz X decide de uma forma, o juiz Y decide de outra forma, eu dificulto até a possibilidade de educar as novas gerações. Muito boa noite, Raíssa, para a gente tê-la conosco aqui no TV Itararé. Bom, inicialmente, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, Ari, por estar aqui no estado. Estou apaixonado, a primeira vez que eu visito. Que bom. Com a receptividade de todo mundo. Queria cumprimentar aqui o doutor Giovanni Moraes. Para mim, é uma aula, na verdade, está aprendendo com os senhores. Aqui é o doutor Félix Neto e também o professor José Ivan Soares. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que está muito atual e está na discussão, assim, muito comum de todos, que é a questão da flexibilização do porte de armas. Trazendo um pouco para o nosso lado do trânsito, o agente de trânsito. Como que o senhor vê, como que o senhor percebe, por exemplo, agora a gente, provavelmente a gente vai ter essa flexibilização do porte, a pessoa conseguir andar com a sua arma. Agora, o agente de trânsito, no seu trabalho, o senhor entende que necessita de uma regulamentação dos órgãos de trânsito para a conduta do agente ou o porte de arma. Onde vamos guardar essa arma se o órgão não permitir? E eu queria entender um pouquinho se o senhor também entende que talvez o órgão pode ser responsabilizado, ter uma responsabilidade solidária em virtude desse agente que esteja portando a sua arma e porventura venha acontecer um imprevisto. Perfeito, doutor. Excelente pergunta. Muito obrigado pela oportunidade de discutirmos esse tema. Vamos por partes. Primeiro, para mim, o órgão de trânsito não é órgão de acautelamento de arma de fogo. Então, o órgão de trânsito em si, diferentemente de instituições policiais, ele não tem que ter paiol, ele não tem que ter armaria, ele não tem que ter o acatelamento, quase que não sai do armamento. Todavia, o agente de trânsito, ao meu sentir, ele precisa da arma, não para o desempenho do trabalho dele, mas para o resguardo do próprio agente. Eu defendo que todos os agentes que são direto ou indiretamente envolvidos na segurança pública. Por quê? Nós temos o conceito de polícia na Constituição Federal, está no artigo 144 da Constituição Federal, que envolve polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civil, militar e bombeiros. E nós temos os agentes da segurança pública que vão abranger guardas municipais, as guardas metropolitanas, os agentes de segurança viária, os agentes prisionais. Quem lida com a segurança pública, seja combatendo o tráfico na fronteira, como é a Polícia Federal, seja combatendo o roubo de carga, como é a PRF, seja lidando com as questões de trânsito, como é o caso dos agentes de segurança viária, eles estão lidando com uma realidade social em conflito. Eu sempre digo que a nossa sociedade não consegue enxergar que o nosso país vive uma guerra urbana. Em alguns estados em maior medida, em outros estados em menor medida, mas nós vemos uma guerra urbana. Foram 60 mil mortos por crimes violentos oficiais no ano de 2018 no Brasil. Existe uma estimativa de que para cada quatro crimes violentos, apenas um seja registrado. Eu não vou chegar a esse número absurdo, eu vou dobrar só, seriam 120 mil mortes por crimes violentos no nosso país no ano passado. Isso é muito, mas muito pior do que a guerra civil da Síria em cinco anos. Aí a senhora imagine, nós estamos pegando os nossos agentes da segurança pública, insisto, o agente de segurança viária, o agente de trânsito está inserido nisso, estamos botando ele na rua para lidar com pessoas que podem ser, desde o pai de família que parou o veículo na padaria para comprar pão no final da tarde, como pode ser um integrante de uma organização criminosa, de uma facção criminosa. Bandido não tem face, bandido não tem rosto, mas bandido tem perversidade. E nós estamos vivendo numa situação onde organizações criminosas, grupos criminosos estão cada vez mais armados, cada vez mais organizados. Nós temos organizações criminosas de atuação nacional, graças a Deus, a Paraíba, o Pernambuco ainda são ilhas de excelência, você não tem em larga escala aqui, família do norte, amigo dos amigos, comando vermelho, primeiro comando da capital, mas existem estados da federação que o poder público é incapaz de colocar uma guarnição policial militar dentro de determinadas áreas porque essas facções e organizações não aceitam. Aí imaginemos a fragilidade que o agente de segurança aviária sofre. Ele está agindo na segurança pública. Aquele mesmo meliante que está armado e que vai atirar se for abordado por uma guarnição da polícia militar, ele vai deflagrar despacho se for abordado por uma fiscalização da lei seca. Eu sempre digo, o meliante, ele não esquece. O agente da segurança pública esquece, mas o meliante não esquece. Então, esse agente da segurança pública, ele precisa de um respaldo, ele precisa de um resguardo pessoal. A utilização da arma de fogo por ele me parece um resguardo. Agora, essa utilização, para mim, não deve estar condicionada somente ao exercício das funções. Por quê? O agente da segurança pública é agente, esteja trabalhando ou não esteja trabalhando. Eu sempre digo, quem trabalha com segurança pública é agente da segurança 24 barra 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu defendo que esse porte de arma seja dentro e fora das funções. Defendo também que o porte de arma seja pessoal, seja inerente ao indivíduo. Por quê? Você elimina a responsabilidade, uma responsabilidade que não seria penal, seria administrativa, porque no âmbito penal é intransferível a responsabilidade. Se eu cometer um crime, a bronca é minha, ainda que eu esteja dentro de um órgão público. A responsabilidade administrativa não seria transferida, sendo o porte de arma de uso pessoal do indivíduo, mas me parece bem razoável também que os órgãos, inclusive os órgãos de trânsito, eles forneçam o treinamento que este agente de trânsito vai precisar para poder portar e operacionalizar a arma de fogo. Hoje, a aquisição da arma de fogo demanda de uma comprovação de capacidade técnica. E nós sabemos que, por exemplo, o tipo de armamento, o tipo de adestramento e de operacionalização que um policial militar precisa é diferente do que um agente de trânsito precisa. A arma que o agente de trânsito precisa é diferente da arma que o policial civil precisa. O tipo de treinamento, o tipo de adestramento. Então, me parece bem razoável que os órgãos de trânsito, que têm uma condição econômica maior do que o próprio agente, forneça esse treinamento. Parece-me razoável, inclusive, políticas públicas que estimulem esse agente a adquirir o armamento, mas não me parece razoável nenhum tipo de responsabilização jurídica do órgão de trânsito. Por quê? Porque você há de reconhecer, ao meu sentir, que o porto é inerente ao indivíduo e ao risco que esse indivíduo corre e não à instituição em si. Eu queria voltar à questão do telefone para colocar outro aspecto que me parece periférico, mas irrelevante. Grosso modo, através de seus vários modelos, as montadoras estão dificultando ou potencializando o risco do uso do celular dentro dos veículos, a partir da tecnologia que elas embarcam neles? A tendência natural hoje das montadoras é elas trazerem a tecnologia global. Não faz mais sentido hoje uma montadora ter uma tecnologia adequada ao Brasil, uma tecnologia adequada ao México, uma tecnologia adequada ao país A, B ou C. Hoje, é muito melhor você desenvolver uma linha mundial de produção e fazer as adequações apenas à legislação de cada país no que diz respeito à questão de emissão de gases poluentes. Alguns países são mais permissivos, outros menos permissivos. Questões de segurança específicas. Então, não tem como nós jogarmos essa responsabilidade para as empresas montadoras de veículos automotores. Por quê? Ao passo que no Brasil é proibido o uso do telefone celular, você chega na Alemanha, você tem autobans, que são estradas maravilhosas, que não há limite de velocidade, e onde as pessoas conduzem a 150, 180, 200 km por hora com o telefone ligado no Bluetooth do carro. Você vai alugar um carro na Alemanha, existe essa possibilidade de você ter carro com ou sem Bluetooth. Por quê? Porque as montadoras criam os veículos para realidades mundiais. Muitos países conseguiram desenvolver uma educação de trânsito, muitos países têm sistemas viários que funcionam muito bem, sistemas de resgate que funcionam muito bem. Então, para essas realidades, o desenvolvimento da montadora está perfeito. O problema é que esses veículos vão acabar chegando aqui, essa tecnologia, ninguém vai fazer uma tecnologia só para o Brasil que tornaria inviável essa tecnologia. Nós tivemos uma experiência terrível da reserva de mercado da época da Auto Latina, que acabou na época do governo Collor de Mello, que os veículos brasileiros estavam 20 anos atrasados. Enquanto na maioria dos países do mundo se usava injeção eletrônica, no Brasil usava-se carburador porque não se permitia que a produção mundial chegasse aqui. Então, ninguém pode atrasar a indústria e ninguém pode jogar essa responsabilidade para a indústria. O que falta aqui, e aí depende de políticas públicas, é investimento em educação, é investimento em segurança viária, é investimento em fiscalização, é investimento em estrada. Se você tiver tudo isso, a responsabilidade das montadoras está praticamente diluída. E outra, não é porque eu tenho a tecnologia que eu vou usar. Se eu tenho uma educação e sei que nesse ponto não pode, a tecnologia está à minha disposição, mas não quer dizer que eu vou usar. Então, a gente não pode fazer essa transmissão de responsabilidade ao meu sentido. Perfeito. Só um pouquinho de história. A Auto Latina foi uma fusão feita há algum tempo entre as montadoras Volkswagen e Ford. Aliás, elas estão costurando novamente essa parceria no outro patamar, evidentemente, tecnológico e funcional. Sim. Professor Giovanni, uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas no estado da Paraíba como um todo, nós tivemos aproximadamente, segundo os operadores de seguro, 930 mortes em rodovias, ruas e avenidas paraibanas, no ano 2018. E a minha ideia é que, basicamente, nós sabemos que o SAMU, o serviço 192, ele é distribuído estrategicamente para poder atingir um tempo-resposta hábil a atender todo esse público. E nós sabemos que o artigo 304 da lei 9503, do Código Instituto de Trânsito Brasileiro, ele fala um pouquinho sobre essa omissão da assistência, a omissão desse socorro perante o acidente como um todo. E nós também sabemos que as escolas formadas nos condutores trabalham os primeiros socorros de maneira bem efetiva, na verdade. E o que é que o senhor acha sobre isso? Existe essa omissão naturalmente? Como está sendo punido essa população, esse público que comete essa gravidade? Bom, eu entendo que o resgate médico, que o serviço de atendimento médico de urgência que o SAMU faz, e faz muito bem em todo o território brasileiro, ele não deve ser feito pelo particular. Ele não deve ser feito pelo cidadão. Por mais que uma autoescola prepare um condutor para fazer um pronto-socorro, hoje, pela gravidade dos acidentes, pela velocidade maior que os veículos atingem, não me parece razoável que um agente, que um condutor normal, ele tenha o apuro e o preparo técnico para fazer esse tipo de intervenção. Vou lhe dar um exemplo bem cotidiano. Moto, a coisa que você mais tem é motociclista rodando aí no meio do mundo. Imagine um motociclista que vem a sofrer uma queda de moto. O cara está lá e está dizendo, poxa, eu estou com fumigamento nas pernas. Ele pode estar com a ruptura de terceira vértebra, ele pode estar com a pressão de femoral, ele pode estar simplesmente com problema de circulação, do susto, da descarga de adrenalina, as bombas de sódio e potássio dele pelo susto. Ele pode dar uma infinidade de coisas. Que um leigo, um condutor do veículo, aquela pessoa que fez a autoescola, por mais que ela tenha prestado atenção nas aulas de primeiros socorros, ela não vai ter esse apuro técnico para fazer. Então, não me parece razoável quando o nosso legislador, ele quer transferir uma responsabilidade que é do ente público para o condutor. O resgate que o condutor tem que dar é, está passando em uma rodovia, tem um veículo pegando fogo, tem uma pessoa preso dentro, é óbvio que você tem que resgatar. Você tem que tirar dela lá. O carro capotou, caiu dentro d'água, está entrando água, o condutor está preso pelo cinto. Vamos lá, tem uma faca, vamos cortar. Esse tipo de resgate é razoável e não precisa de lei. Faz parte da índole humana, faz parte do instinto humano. Mas o atendimento de urgência, o deslocamento do ferido, esse tipo de conduta, para mim, me parece que deve ficar restrita ao SAMU e ao bombeiro. Só que esse tipo de interpretação, esse tipo de leitura, que demanda um pouquinho mais de aprimoramento técnico que o nosso legislador não faz. É tanto que esse artigo citado por você é, em minha percepção, um dos artigos mais mal redigidos do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Ele diz que se o condutor do veículo não prestar o devido de socorro, se o condutor do veículo não prestar socorro à vítima de acidente de trânsito por ele produzido, ele comete crime, ainda que a vítima tenha morte instantânea. Como é que eu vou prestar um socorro a alguém que teve morte instantânea? Qual é o objeto? O indivíduo foi degolado, vinha numa moto e foi degolado por uma linha de cerol. Pescoço para um lado, o resto do corpo para o outro. Qual é o socorro que eu posso prestar? Eu posso até isolar o local, eu posso até acionar o SAMU, eu posso até acionar os bombeiros, mas não tenho como prestar socorro. Se eu for levar o que está escrito no pé da letra, eu estou transferindo uma total responsabilidade para o condutor do veículo que deveria ser do Estado e eu vou mais longe. A análise, quando você faz a tipificação do crime, a gente tem que fazer uma coisa que um jurista argentino chamado Zaffarone, que é especialista em Zaffarone, chamava de tipicidade conglobante. Você não pode olhar para um tipo penal sozinho, você tem que olhar para ele à luz das outras regras penais. O nosso ordenamento é uma coxa de retalhos. Se eu fosse ser muito técnico, esse crime só pode ser aplicado a um condutor de veículo que vá passando na hora e que não se envolva no acidente. Então, eu estou dirigindo meu carro, eu atropelei uma pessoa e aquela pessoa caiu lá no chão. Se eu não prestar socorro a ela, eu não respondo por esse crime. Eu respondo por uma majorante do crime de lesão corporal de trânsito. Seria preciso que, para esse crime se manifestar, que você viesse passando na hora, visse o acidente e não parasse. Mas não é você que tem que socorrer. Não é você que está indo para o trabalho, que está indo para a faculdade, que está indo para a escola que tem que socorrer. É o Estado que tem que socorrer. Se fosse um pedestre andando na calçada que se deparasse com aquela situação, eu já não poderia aplicar o Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito fala em condutor. Então, tentaram, como muitas vezes na nossa legislação, transferir para o particular, transferir para o cidadão, para o cidadão, uma responsabilidade que é do Estado e fizeram uma grande mudança. Eu acho que muito melhor do que estar se preocupado em como vai ser responsabilizado desse indivíduo, seria muito melhor, sabe o que é que você tem? Mais ambulâncias do SAMU, mais postos do SAMU, principalmente nas proximidades de áreas onde se sabe que estatisticamente tem mais acidentes, mais médicos na regulação, mais enfermeiros nas usas, mais médicos podendo acompanhar. Já imaginou se toda unidade de pronto-atendimento do SAMU, no mundo ideal, pudesse ter um médico acompanhando? Já imaginou se você pudesse ter uma regulação para 3, 4, 5 ambulâncias, como seria maravilhoso? Mas, doutor, só um segundinho, e subindo a minha placa de pare, eu tenho que fazer um bloco comercial, daqui a pouco a gente conversa, dá continuidade a conversa com o professor Giovanni Moraes. Até já. Giovanni Moraes, vou abrir o semáforo aqui, onde parou no bloco anterior, com o professor José Ivan. Aí, doutor Giovanni, naquela ideia que está assistindo no bloco anterior, a perspectiva de uma pessoa entrar em parada cardíaca é que a cada minuto que passa é menos 10% de chance de vida. Então, 5 minutos pós-parada é 50%. E eu sei que, na verdade, 50% das pessoas morrem nas horas, 30% nos minutos, 20% nos segundos que se acessam da cena como um todo. Então, automaticamente, se eu cometo a infração ou o crime de atropelar alguém e eu provoco um sangramento, e um sangramento na perspectiva de, por exemplo, uma fratura de fêmur vai causar, em média, de 1 a 2 litros de sangue no paciente, se ele tiver uma condição hemostática boa ou não, vai depender, eu estaria assumindo a responsabilidade, como condutor, de cometer um agravo e automaticamente eu não poderia ser acusado de não atender esse paciente? Perfeito, o assassino é exatamente isso. Por mais absurdo que possa parecer para a pessoa que não tem a visão do direito, o cidadão pode achar que isso é absurdo e é, reconheço que é, mas essa é a interpretação correta do texto normativo. Você não pode, existe uma premissa no direito penal que é no bis in idem, você não pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato gerador. E quando eu tenho um conflito de responsabilidade, eu aplico um outro princípio que é em dúvida o pro réu. Eu vou sempre fazer a interpretação que seja mais favorável ao meliante, ao agente delituoso. Então, pensa comigo, eu estou conduzindo o meu veículo, me envolvi num acidente de trânsito, bati numa pessoa, a pessoa está sangrando. Eu estou vendo que a pessoa está sangrando, o que é que o bom senso manda? Que eu pare e preste socorro, concorda? Tudo bem, mas eu não prestei socorro, eu fui-me embora. Eu não posso ser responsabilizado por omissão de socorro no trânsito, porque o nosso legislador equivocadamente já disse que nesse caso eu tenho uma hipótese que aumenta a pena do crime de lesão corporal de trânsito que eu pratiquei. Ora, se eu tenho uma mesma situação que o nosso legislador por equívoco colocou em dois dispositivos penais, eu vou ter que optar pelo que é mais favorável. E o que é mais favorável é apenas ter o crime de lesão de trânsito com essa causa de aumento de pena, ao invés de imputar para ele a lesão de trânsito e o crime de omissão de socorro no trânsito. Aí volta para aquela história. As leis brasileiras elas são feitas infelizmente por muitos legisladores que não têm a menor noção do direito penal. Não têm a menor noção da aplicação prática do direito penal. Eles fazem as leis baseadas em boas intenções. O problema é que a técnica... Ou às vezes na prece de um clamor social. Na prece, que é o que a gente chama de direito penal de emergência. Aí você foi perfeito. Tem um grande mestre, um grande doutrinador, Nelson Gria, quase todo penalista da minha geração estudou por Nelson Gria, que ele citava a teoria do fato do valor e da norma que não é dele mas ficou conhecida no universo do direito pela sua defesa e onde o Gria dizia assim acontece um fato na sociedade. A sociedade tem que ter tempo para avaliar a melhor forma e o melhor valor do fato. Se a sociedade achar que é interessante ela cria uma lei pensada e refletida para que aquele fato se repita. Se não for interessante ela vai criar uma lei pensada e refletida para tentar evitar que situações como essas aconteçam. Só que nós vivemos na era da informação imediata. Nós vivemos na era dos 140 caracteres do Twitter. Nós vivemos na era onde deputado e senador está no plenário com o Instagram fazendo live e ele vai se pronunciar dependendo do tanto de like que está subindo ali no Instagram. Você não consegue ter um direito penal pensado. Você não consegue ter uma legislação penal pensada. Essa emergência, essa urgência de dar uma resposta à sociedade faz com que nós tenhamos leis dantescas, leis terríveis que na hora que vai ser aplicada na prática por um operador do direito experiente com formação com estudo o operador do direito sai desconstruindo todas as boas intenções que o legislador tentou ter. Raíssa. Doutor, eu queria perguntar um pouquinho para o senhor aqui mais a percepção do senhor mesmo acerca do artigo 305 que afastasse o condutor do veículo do local do acidente para fugir de responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Na verdade, tem muita discussão na doutrina sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Certo, vamos lá. Eu entendo essa premissa como inconstitucional enquanto doutrinador, enquanto professor. A minha opinião pessoal é pela inconstitucionalidade. Nós temos uma premissa que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo e que o fato desse indivíduo estar evadindo seria para ele não gerar provas contra si mesmo. E eu faço até uma analogia. a pessoa que está presa, se ela fugir, ela não comete crime. Se o indivíduo, por exemplo, está preso, ele cerrar a grade do estabelecimento prisional, gerou um dano ao Estado e fugir, ele não comete crime, nem mesmo o dano a grade da cela. Então, se eu for usar a mesma premissa, se eu for usar a mesma régua, eu não posso considerar que o artigo 305 seja constitucional, porque o nosso legislador, lá em 1988, disse que ninguém era obrigado a produzir provas contra si mesmo. só que essa é a minha opinião pessoal e como eu costumo dizer para os meus alunos, minha opinião pessoal não vale de uma cibalena, não vale de um big big, não vale de um bombom chachá, porque o STF, ele já consolidou o entendimento pela validade da tipificação. O STF entende que isso é constitucional e aí é interessante, professor, o seguinte, nós precisamos entender que a nossa Constituição de 1988, quando ela foi feita, ela foi feita com o seguinte raciocínio, nós vamos fazer a Constituição, a partir dela, todas as leis que já existiam perdem validade e nós vamos fazer novas leis, um novo Código Penal, um novo Código de Trânsito, um novo Código Civil, a própria Constituição traz aquilo que a gente chama de mandados de criminalização, o que já era lei deve ser refeito à luz da nova Constituição e o que não era lei tem que ser criado, como foi o caso da lei Maria da Penha do Estatuto do Desarmamento. Só que, fizeram a Constituição e primeiro, não refizeram a maior parte da legislação brasileira. O nosso legislador se deu para satisfeito na Constituição, já começa o conflito. Você já começa a ter uma série de situações onde a Constituição manda ir para a direita e a lei manda ir para a esquerda e a gente tem que ir para onde a Constituição manda. E segundo, quando foram fazer as leis posteriormente, foram fazer em cima do que o doutor muito bem colocou, do que é o senso comum, que é diferente do senso jurídico, ou em cima do clamor social, que é diferente do raciocínio jurídico. E você acaba criando situações que entram notoriamente em conflito com a Constituição. O que é que deveria ser feito? Se reconhecer a inconstitucionalidade, se sentar e se fazer uma nova norma. Era o perfeito. O que é que se faz no Brasil? O famoso arrumadinho, com todo o respeito aos excelentíssimos senhores ministros do STF, mas o STF vive fazendo puxadinho jurídico. O STF tenta solucionar celeumas jurídicas, erros do legislador, fazendo interpretações dentro ou do direito penal de emergência, dentro da surgência que a sociedade tem, ou então para atender uma conveniência de políticas públicas. Só que isso gera um extremo insegurança jurídica. Eu costumo dizer que triste do país que conhece mais ministro do STF do que jogador da sua seleção de futebol. Se a senhora me perguntar ou se a senhora perguntar para muita gente quais são os 11 jogadores da seleção brasileira de futebol, talvez eles não saibam dizer 5, 6, o homem comum. Mas hoje você pergunta aí a muita gente o nome de ministros do STF e eles vão citar 5, 6, 7, 8, talvez cite os 11. Aluno de primeiro e segundo ano de direito não cita só o nome do ministro, cita como ele julga, como ele entende. Nós temos ministros do STF que viraram meme na internet. Isso é dentesco, isso é terrível. Supremas Cortes são para discussões aprofundadas e pontuais. A Suprema Corte portuguesa ela discute temas como o aborto se evado ou não, a integração de Portugal na União Europeia, a Suprema Corte dos Estados Unidos discute temas como o que seria razoável para aplicação de pena de morte ou não. A Suprema Corte brasileira discute temas de constitucionalidade de HC. Se você pega os recursos da Suprema que chegam à Suprema Corte brasileira é agravo regimental de embargo em agravo em recurso especial no habeas corpus no resto. Parece brincadeira um negócio desse. Por quê? Porque o nosso legislador não agiu direito, a nossa Constituição é uma excelente carta de intenções que não foi seguida por uma técnica legislativa e o STF ao invés de chamar o legislador e dizer está errado, corrija isso aqui, ele fica tentando fazer o arrumadinho. E aí eu comparo muito o nosso ordenamento jurídico com a casa. Você pega uma casa muito velha e você tenta reformar, sai mais caro do que derrubar e construir de novo. Tem gente que compra uma casa bem antiga, derruba, aproveita o terreno e faz novo. A gente fica fazendo puxadinho, arrumadinho, aí a afiação da cozinha não dá certo com a afiação da sala, a regra do CTB não dá certo com a Constituição, que não dá certo com o Código Penal e por aí vai. Professor Giovanni, na deixa do professor Josivan, falando sobre a omissão de socorro, o nosso direito trata a omissão de socorro de um lado do Código Penal, do outro do Código de Trânsito e pode gerar uma certa confusão no entendimento se aplica o 304, se aplica o Código Penal ou até mesmo o caso de homicídio em que há culposo, em que há omissão de socorro, também há um tratamento específico. Acho que seria interessante explicar bem a população e aqueles que estão acompanhando o programa, quando é que a gente aplica a majorante da omissão de socorro no caso de homicídio? Quando é que a gente aplica a omissão de socorro pura do Código de Trânsito ou a omissão de socorro nos termos do Código Penal? Perfeito, doutor. Vamos lá. Para ficar mais fácil de todo mundo entender, vamos criar uma situação hipotética, que vamos contextualizar. Imagine só que eu tenho João, Antônio e José. João conduz um veículo automotor, Antônio vem em seguida na condução de outro veículo automotor e José está passando na calçada. Fatidicamente, o primeiro condutor se distraiu e acabou atropelando uma pessoa. Ele foi lá, atropelou a pessoa, a pessoa caiu no chão, está com sangramento. Está sangrando, está entrando em choque, alguma coisa assim. O condutor do primeiro veículo, o que atropelou, ele está vendo a pessoa no chão, ele está vendo a pessoa precisando de socorro. ele sabe, com a questão do bom senso, que ele tem que parar, acionar o SAMU, acionar o bombeiro, enfim, ele simplesmente evade-se. Ele foge e vai embora. A pessoa que vem no veículo imediatamente atrás se depara com a cena e diz, se o cara que atropelou não parou, eu é que não vou parar. E ele vai embora. O pedestre vai passando e vê a cena. Para, faz a selfie, filma para mandar no grupo de WhatsApp e vai embora. E aquele pedestre, aquele atropelado morreu. Veio a óbito. Só que tudo isso foi registrado pelas câmeras da STTP. O Ministério Público solicitou as imagens. Como é que você... Veja, essa situação vai ter três tratamentos penais diferentes. A pessoa que conduziu o veículo, que colidiu com a vítima e que acabou produzindo o resultado do morto e que não prestou socorro e talvez pudesse ter evitado a morte se tivesse no mínimo ligado para o SAMU. Certo? Esse condutor do veículo responde por homicídio de trânsito, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Matar culposamente na condução do veículo automotor com uma causa de majoração de pena, certo? Com uma hipótese de majoração de pena pelo fato de não ter prestado socorro. Primeiro crime. O cara que vinha no veículo atrás, o condutor do veículo, do segundo veículo, que ele não se envolveu no acidente, ele visualizou, ele se deparou com o acidente, não parou, aí ele comete a chamada omissão de socorro no trânsito. E o pedestre que ia passando na rua, que não estava conduzindo veículo, porque a omissão de socorro no trânsito diz, o condutor de veículo, o pedestre não está conduzindo veículo automotor, certo? E o código fala contra todo veículo automotor. Se o pedestre estiver de bicicleta, ele não entra nessa regra, porque a bicicleta não é veículo automotor. O pedestre olhou, fez a selfie e foi embora. É a omissão de socorro do 135 do Código Penal. Eu tenho a mesma situação. O razoável seria tratarmos isso num processo só, com um crime só, mas eu tenho três processos diferentes, três crimes diferentes com duas competências diferentes. E se já é difícil produzir prova para o primeiro e imagina para os outros dois. Deixa eu pegar esse gancho da produção de prova que, e ser didático com o nosso telespectador, que outro ponto polêmico é a questão da prova testemunhal do agente de trânsito e com relação à embriaguez ao volante. Perfeito. Nós temos um artigo no Código de Trânsito brasileiro, que é o artigo 306, que diz que é crime conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou qualquer substância psicoativa. Volto para aquela ideia que eu vou sempre bater que o legislador foi infeliz no sentido de não ter pensado melhor a criação do tipo penal. O código estabelece uma dosagem mínima de caracterização de embriaguez no caso da ingestão de bebida alcoólica, mas ele não estabelece nenhuma dosagem no caso da ingestão de qualquer outra substância entorpecente. Porque quando a gente pensa em condutor embriagado, a ideia que vem na nossa cabeça é quem consumiu álcool, cerveja, vinho, uísque e está dirigindo. Mas para o direito penal e para a legislação de trânsito, embriagado é todo e qualquer pessoa que esteja com a capacidade psicomotora e cognitiva alterada em razão da ingestão de entorpecente. O entorpecente pode ser maconha, cocaína, crack, LSD, rupinol, dormonite, valio, dolatina, ainda que consumido com receita médica, ele está entorpecido. Eu posso ter tomado um apiácio que meu médico passou ou um antidepressivo ansiolítico que meu médico passou e eu estou entorpecido. O código diz que eu preciso de uma dosagem mínima no caso da bebida alcoólica. Essa dosagem mínima normalmente ela é aferida pelo teste do etilômetro. Isso é o que a gente chama bafômetro, mas o termo técnico é etilômetro. E existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, se eu tiver equivocado, Félix, me corrija, é 432, salve o melhor juiz, é isso, Félix? Do Conselho Nacional de Trânsito que diz que a equivalência para averiguar a embriaguez caracterizadora de crime, no caso da ingestão de bebida alcoólica, é quando você sopra o etilômetro e dá qualquer resultado que ultrapasse 0,33. E aí vale uma ressalva. Se eu beber, pegar meu carro, soprar o etilômetro e der 0,20, eu cometi infração administrativa de trânsito. É multa, retenção da CNH. Se eu soprar e der 0,35, eu cometi infração de trânsito e crime. Eu vou ser levado para a delegacia de polícia e ser autuado em flagrante da Lito. O problema é que se eu tiver fumado maconha, cheirado de cocaína, consumido o crack, eu vou soprar o etilômetro, vai dar 0 e eu estou conduzindo um veículo entorpecido, embriagado. Por causa disso, a resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito permite que seja feita a prova da situação de entorpecimento, que a gente chama de embriaguez, por outros meios admissíveis em direito, inclusive o testemunho do agente de trânsito. E aí acontece uma questão muito técnica. Aí o código diz admitido o direito de contraprova, traduzindo em bom português. Eu sou parado em uma fiscalização da STTP. O senhor vai soprar o etilômetro, o bafômetro? Eu digo não. Não vou soprar. Não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Ok. Existe uma série de outros mecanismos para aferir o entorpecimento, inclusive a natureza do entorpecimento. Midris e miose do globo ocular. Dependendo do tipo de droga que o indivíduo tenha consumido, você bota a lanterna no olho dele, você vai ver. A midris é a pupila dilatada, a miose, a falta de sensibilidade, a sudorese, a secamento de mucosa. Existe uma série de técnicas. O agente de trânsito diz, eu atesto, ele tem fé de ofício em razão da função, a lei permite, eu atesto que o senhor está entorpecido. O condutor vai dizer, não, não estou. Então o senhor faça a contraprova. O código de trânsito, ele inverte a obrigação de provar. Ele passa a obrigação de provar para o condutor. E ele passa a presunção de verdade para o agente de trânsito, o que me parece muito razoável. Agora, há quem discuta a constitucionalidade disso. Muitas pessoas dizem que essa postura seria inconstitucional. Não me parece inconstitucional. Eu sou um crítico daquela ideia que a Constituição tem que ser um manto perpétuo e impenetrável de proteção do indivíduo, ainda que o indivíduo esteja colocando em risco a sociedade. Eu acho que nós devemos primeiro proteger a sociedade. E um condutor embriagado e entorpecido, ele coloca em risco real a coletividade. Eu não sou puritano. Eu não tenho nada contra quem bebe. Eu não tenho nada contra quem está tomando sua cerveja ou se quiser ir lá consumir sua bebida alcoólica. Mas eu sou contra esta pessoa achar que pode conduzir veículo depois disso. Porque o direito que ele tem de consumir bebida alcoólica é o direito que eu tenho de botar para casa em segurança. Ou é o direito que os nossos filhos têm de não serem submetidos a risco a um condutor embriagado. Então, eu acho válido essa possibilidade. Embora quem discuta a sua constitucionalidade. Roda aberta. Kim, pegando o gancho do seu último exemplo do condutor, do rapaz que vinha atrás e do pedestre como um todo que fez aquela selfie que é uma coisa hoje muito comum. Já que com a disseminação da rede social hoje, a população sente a necessidade de mostrar onde está a todo momento. Então, não é nem assistir um show, mas sim gravar e mostrar que eu estou dentro desse show. como legalmente esse indivíduo que por exemplo está numa cena de um atropelamento ele naturalmente poderá ser punido ou não. Porque eu tenho aquele indivíduo que para a sua bicicleta para o seu carro em via de trânsito e vai assistir aquela cena de atropelamento. Eu tenho um indivíduo que filma a cena e por muitas vezes chega até muito próximo da vítima e vê a vítima gaspeando que é uma respiração agônica ele vê a vítima sangrando e mesmo assim filmando não executa nenhuma ação apenas continua lá compartilhando e jogando nos grupos nas redes sociais esse tipo de público que está lá só assistindo uma cena de um acidente que poderia como a gente comentou na cena anterior fazer uma ligação ligar para o 92 ou até agir de alguma maneira e esse público que filma e compartilha essas imagens desse crime se assim eu posso dizer e o atropelamento como um todo como ele pode ser na verdade punido ou julgado por isso? A gente viu muito isso no caso do Boixá o helicóptero do Boixá caiu bateu do Ricardo Boixá bateu num caminhão e o motorista ficou preso o caminhão em chamas e todo mundo filmando só uma mulher correu para soltá-lo só uma moça que estava passando lá correu e todo mundo filmando bom tecnicamente todo mundo que parou viu o acidente não fez nada para ajudar e só filmou incorreu em omissão de socorro mas isso é o que a gente chama direito penal simbólico que é o direito penal simbólico você tem 50 pessoas presenciando um acidente a vítima lá no chão ninguém chamou o SAMU ninguém fez nada em teste todo mundo está cometendo crime mas na vida real ninguém vai conseguir punir essas pessoas na vida real ninguém vai atrás o Estado não tem condição de ir atrás de todo mundo infelizmente que cometem crimes principalmente crimes dessa natureza então para fins penais a responsabilidade não vai ser nenhuma o que poderia acontecer é uma responsabilidade civil a vítima ou seus familiares buscar uma responsabilização civil a título de perdas e danos pela ofensa à imagem e aí nós temos o que é possível e o que vai acontecer o que é possível qualquer pessoa que se sinta prejudicado com essa divulgação da imagem pode buscar uma responsabilização da natureza civil pedir uma indenização o problema é que na vida real a pessoa comum ela não tem nem como ir atrás disso porque você tem que pegar o Instagram fazer uma ata notorial levar para o cartório fazer o registro mover a ação dependendo de quanto você peça vai para a juizada não vai para a juizada esperar a audiência precisa de uma assistência advocatícia muito provavelmente o advogado não vai fazer um processo desse com risco ele vai cobrar uma consulta deve cobrar vai cobrar honorários iniciais como manda a tabela da UAB você inviabilizou você inviabilizou a busca do homem comum por essa tutela então existe o que é possível existe o que é real na prática fica por isso mesmo porque infelizmente eu tenho que colocar um ponto final a gente lamento não poder dar continuidade mas o tempo é inexorável a conversa com o professor Giovanni Moraes eu quero agradecer nesse momento renovar o agradecimento a Raíssa Coelho Marques presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade a Félix Araújo Neto superintendente da STTP e doutor em Direito Penal e Política Criminal e também o professor dono facisa Josivan Soares e renovar o agradecimento ao nosso convidado professor Giovanni Moraes em ter aceito o convite da TV Itaralé muito obrigado muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com todos vocês muito obrigado pela oportunidade de discutirmos esses temas e um recado final o maior amarelo é o mês da conscientização mas a consciência no trânsito deve ser preservada todos os meses todos os dias e todas as horas agradecimento derradeiro ao telespectador marcando o encontro renovando o encontro para a próxima terça-feira 10h15 da noite logo após o Jornal da Cultura até lá o Jornal da Cultura o Jornal da Cultura o Jornal da Cultura Legenda Adriana Zanotto